O IBGE divulgou na manhã desta sexta-feira os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA-15. Assunto para o nosso repórter Carlo Caut. Hoje, em especial, o IBGE virou motivo de deboche entre os analistas de mercado. Carlo Caut, conta para a gente essa história. Pois é, Paula, porque o IBGE divulga os dados de inflação, de função acumulada, nesse caso do IPCA-15, ou seja, até o dia 15 do mês, né? E ele divulga sempre no horário específico, que são as 9 da manhã. Até para não alterar o mercado, para ter uma certa isonomia de tratamento entre todos os operadores, etc. Porque, evidentemente, um dado de inflação pode acabar influenciando também ações listadas na Bolsa. Pois bem, nesta sexta-feira o IBGE soltou esta informação quase uma hora antes, sem nenhuma explicação aparente. Depois eles divulgaram uma nota dizendo que era um problema técnico, que estavam averiguando. Agora, nesse tempo, essa informação acabou se tornando de domínio público e acabou rodando todos os grupos de WhatsApp da Faria Lima, do qual também eu faço parte de vários, cuja análise, indicações de compra, de venda de ações, enfim, foi o caos. E isso, se um país sério, levaria à demissão imediata do presidente do IBGE, Márcio Poshman, por evidente incapacidade, se quer divulgar um dado, um dado que é, nesse caso, o IPCA 15. Agora, a questão da gestão de Poshman, ela vem preocupando os analistas do mercado há muito tempo, mas também os próprios funcionários, ex-funcionários e ex-presidentes do IBGE, que não são exatamente acusáveis de ser perigosos, reacionários ou bolsonaristas fanáticos. Porque Poshman está tentando mudar dentro do IBGE, está dando sinais, pelo menos, com suas declarações, com suas falas, que estão gerando preocupações. Falas, como, por exemplo, de utilizar o modelo chinês para o IBGE, de olhar para o modelo chinês. E uma ex-presidente do IBGE escreveu uma carta pública dizendo que a China não é modelo para nada, em termos de análise de dados estatísticos que são tão importantes para o IBGE e para o Brasil, para entender, por exemplo, questões de políticas públicas. Ou também, Poshman disse que o jeito de captar... havia entrevistas, deveria mudar também, mas isso também gerou preocupações, porque como ele vai querer coletar esses dados? De que forma ele vai querer ter certeza que os dados são corretos? Por quê? Porque todo mundo tem um grande medo que o Brasil se torne uma Argentina, na época da presidência do casal Cristina e... Cristina Kirchner, do casal Kirchner. Por quê? Porque o IBGE deles foi ocupado militarmente pelo kirchnerismo, pelo peronismo de esquerda. E o IBGE, o INDEC, que chama o IBGE argentino, ele começou a divulgar dados falsos. Ele começou a divulgar dados da inflação mais baixa do que era e começou a perder progressivamente relevância para os operadores do mercado, mas também a criar sérios problemas para os cidadãos. Então, o grande medo do mercado financeiro, o grande medo de boa parte dos analistas, e também do mundo acadêmico, porque os dados do IBGE são fundamentais também para pesquisas acadêmicas, é que o IBGE se torne o INDEC brasileiro, que se torne um aparelhado de uma forma de que os dados não sejam mais confiáveis. As declarações de Postman recentes não foram positivas, levaram a essa resposta da ex-presidente, e agora esta divulgação antecipada do dado, que por sinal veio diferente do que o mercado esperava, também não depõe a seu favor. Vamos ver até quando Postman vai permanecer no cargo e se essa será mais um passo para removê-lo ou para mudar o quanto mais rápido possível a presidência.